O Frente a Frente de hoje recebe um dos políticos mais experientes e respeitados do Rio Grande do Sul. Com 85 anos de idade e mais de 60 anos de vida pública, já foi vereador, deputado estadual, governador e senador por quatro mandatos. Conhecido pelo seu perfil conciliador, Pedro Jorge Simão fala sobre a conjuntura política e econômica do país. Júlio Ribeiro, da revista Press, Raul Ferreira, chefe de jornalismo da TVE e Fernanda Puglheiro, do Correio do Povo, são os jornalistas convidados do programa de hoje. Lembramos que você pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Frente a Frente. Senador, boa noite. Obrigado pela presença no programa. Senador, nós vivemos aí um momento de conjuntura política e econômica conflituosa no país. E o senhor, que tem tantos anos de experiência na vida pública, me parece, às vezes, senador, que a sociedade brasileira não aprende com seus erros históricos. Boa noite, muito obrigado. Eu acho que a verdade é que nós estamos vivendo uma crise realmente muito complicada. O Brasil veio desde 1964, 21 anos de ditadura. E olha, já são 5 anos de Sarney, mais 5 do Collor de Itamar, são 10, mais 12 do Fernando Henrique. E mais, mais 8 do Fernando Henrique e 12 do PT, 13 com esse ano. Então, é meio século que nós vivemos um regime aqui buscando nos adaptar e não chegamos lá. Só que agora, eu acho que, na minha opinião, nós vivemos o pior momento nosso. A pessoa pode achar estranho o pior momento para quem teve uma ditadura ferrenha que nem a nossa, 5 generais nomeados presidentes, ditadores, morte, tortura, tudo que se pode imaginar, congresso fechado. Mas, com tudo aquilo que tinha naquela época, a gente tinha uma razão pela qual lutar. A gente, o povo, a sociedade, a gente debatia, a gente analisava. Eu me lembro, falando agora para as piadas, eu me lembro. Nós, como andávamos com a oposição, naqueles momentos mais dramáticos, prenderam, mataram. O Rio Grande do Sul, então, foi o Estado que mais pagou, por fato, de ser a terra do Getúlio, do Jango e do Berizola. Sendo que o Jango e o Berizola estavam aqui do lado, no Uruguai, dizem os militares conspirando, coisa que vale. E, ainda não só os dois, mas as grandes lideranças caçadas em torno do Brasil que estavam ali, o Rio Grande pagou um preço caro, violências, uma série de caçações. Em meio a tudo isso, a gente tinha uma razão de lutar. E eu até, para ser muito sincero, no auge da luta, muitos de nós se consideravam quase que meio apóstolos, uma luta superior, o destino nos colocou, derrubar, restabelecer a democracia. Hoje, primeiro que a gente não sabe o que fazer. O que a gente vai fazer? Eu lhe pergunto, a ditadura, o autoritarismo da época da ditadura, é a corrupção na época da democracia? Eu te diria que sim. Eu te diria um pouco mais até. Pode parecer piada, mas os efeitos da corrupção de hoje na sociedade são mais nocivos e mais aprazitantes do que era a ditadura. Porque a ditadura, por mais que matasse, por mais que fosse violência, o povo redobrava o ânimo, a garra, a vontade. A nossa luta, inclusive, naquela época, eram duas. Era um grupo, Brizola, a presidente da república, que era do grupo que sequestrava para querer trocar o sequestrador por prisioneiro. Tem os que queriam a luta armada e tem os que nem nós, que não queriam a luta armada porque nós achavam que luta armada não levava para o Brasil, não tinha nenhuma condição de ganhar uma luta armada. Não entre nós, é que o americano estava com a quarta tropa ali. Desde que fizeram um movimento para o Jango sair, e o ex-embaixador Johnson do Brasil escreveu nas memórias dele que a frustração dos americanos foi o Jango ter ido embora. Eles esperavam uma reação, uma guerra civil, uma luta, e seria que nem Vietnã, que nem a Coreia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E nós sabíamos que não tínhamos chance. Aí queria entrar com eles, Deus, Pátria e Família. Olha, a imprensa, toda a grande imprensa está com eles. A última hora, o empresariado, estava todo mundo com eles. Então, a gente, nós, optamos pela resistência sem fioleza. O senhor falou antes que o Brasil vive o seu pior momento agora, pior mesmo do que na época da ditadura, mas o senhor foi um dos grandes defensores do primeiro mandato da presidente Dilma. E agora o senhor passa a criticá-la. O que mudou? Cá entre nós. Duas coisas, eu estou sem mandato, mas ela mudou muito. O início do governo dela, porque no início do governo dela, a Dilma demitiu seis ministros por corrupção. Ela deu um sinal de que queria se independizar. o grupo dela do palácio, as entrevistas dela, a ação dela, dava a demonstração de que ela queria realmente mudar. E eu fui uma tribuna. Defendê-la? Inclusive, publiquei um livro. Resistia preciso. E achei que nós devíamos fazer um movimento de apoio à Dilma, no sentido de que o problema da Dilma é a maldição do Brasil, de solucionado. A tal da governabilidade. Governabilidade, que num governo democrático, que é uma palavra bonita, não tem maioria, nenhum partido tem maioria, então vamos nos respeitar, vamos sentar na mesa, e vamos fazer um governo de bem de todos. No Brasil, governabilidade é troca-troca. É comprar, é dar emprego, é dar ministério, é dar as emendas. Então, esse troca-troca que começou lá atrás, que nem era tradição no Brasil, não tinha essa tradição. No Brasil, nos governos democráticos, podia ser bom, pode ser ruim, mas nos governos, no governo de Angulá não tinha. O único do lado de Caquilão, não teve foi o Itamar, mas o resto é troca-troca, toma lá, dá cá. Quando ela estava fazendo isso, e nós imaginávamos que ia dar certo, quisermos organizar um movimento. Eu, para a tribuna, fui, nós éramos quase 12, 13 senadores de vários partidos, e alguns deputados, que nós dizíamos para ela, a senhora, tome a posição, adote seu programa, adota a independência, e nós vamos fazer um movimento aqui no Congresso Nacional, a seu favor, sem querer nada. Quer dizer, do seu lado, do lado da dignidade, da seriedade, sem pedir nada. E a coisa está crescendo. Quando as reuniões jornais começaram a aparecer, o PT está cansado, fora Dilma, volta Lula, e começaram o desgaste dela, e ela começou a perder. E os caras se reuniram, e o que aconteceu? Continuou, vamos ser sinceros, muitos daqueles que nós achávamos que eram bacanas, terminaram sendo levados por ela, e ela se entregou. Se entregou e foi o fim. Há nove anos, o senhor, em maio de 2006, o senhor nos deu uma entrevista para a revista Press. Há nove anos, portanto, antes de se descobrir que existia o petrolão, o senhor dizia, o Brasil precisa de uma operação, uma operação mãos limpas. De alguma forma, a operação Lava Jato, é isso que poderia ser a operação mãos limpas do Brasil? Essa entrevista eu dei que fiquei no Senado trinta e dois anos. Desde o ano que eu fui ministro da agricultura do governo Sarney, quer dizer, fui indicado pelo Tancredo, aí morreu o Tancredo e eu fiquei, que nós discutimos esse problema da corrupção. Então, eu fui para a Itália, fiquei um mês na Itália. Essa operação mãos limpas vem da Itália. E a Itália fez uma coisa fantástica. A Itália fez a operação mãos limpas e foi uma revolução. O ministro do Supremo foi para a cadeia, três ex-primeiro-ministro lá em parlamentarismo foram para a cadeia, empresário, o empresário mais rico da Fiat foi para a cadeia, as pessoas lá foram para a cadeia parlamentar, mais de 60 deputados, numa operação em que eles fizeram uma lavagem. Foi uma mudança da Itália. Eu trouxe lá no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, esses juízes e esses procuradores da Itália vieram aqui no Brasil. Fizeram um longo debate. Fizemos uma semana na Comissão de Constituição e Justiça. Veio o pessoal do Supremo, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, senadores e deputados. Debatemos. Eu trouxe aqui a Porto Alegre. Estiveram aqui na Assembleia Legislativa, no auditório da Assembleia Legislativa e fizemos um amplo debate. onde eles mostraram, disseram como é que era, como é que eles tinham feito, que tinha que fazer para valer, que tinha que ser e, inclusive, a recuperação. O que foi, de novo, nessa operação da Itália foi o fato da renovação. Eles foram buscar o dinheiro lá na Quintal. E aí eu fiz essa campanha. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Agora, fiquei 32 anos no Senado. Gritando para uma comissão descorruptora. Nunca deixaram. Senador, senador, nunca deixaram. Mas você acha que a Lava Jata, a partir dos juízes de Curitiba, pode ser o ideal desse salão? Mas é, é cópia, carbono, é a cópia do que aconteceu lá. Então, há esperança? É a cópia do que a Itália fez. Há esperança, então? Bom, o que eu quero dizer para vocês aqui, nós estamos vivendo o momento mais importante da história do Brasil. De Cabral até hoje. Porque o Brasil, infelizmente, levado por levado, começando com as capitanias gerais, onde cada capitania tinha o seu dono. E no primeiro império foi isso, e na primeira república também, quer dizer, o dono da terra era o produtor de cacau, ou o produtor de café, ou o produtor de gado, seja quem for, ele era o dono da terra, ele era o rei, ele era o padre, ele era o juiz, ele casava, ele era o delegado, mandava tudo. e isso foi uma coisa que veio, veio e veio e foi ficando e foi ficando e foi ficando e o Brasil é, até ontem, o país da impunidade. Tu vai na Argentina, tu vai no Uruguai, tu vai para qualquer lugar, a política funciona, gente importante vai para a cadeia, doutor, advogado, juiz, ministro, general, vão para a cadeia. No Brasil nunca foi. No Brasil, até o início ali no Ressalão, nunca um deputado foi para a cadeia, nunca um ministro foi para a cadeia, nunca um banqueiro foi para a cadeia, nunca um homem rico, rico foi para a cadeia. Hoje mudou. Hoje, meu telespectador amigo, o Brasil é diferente, entenda você, o Brasil é diferente, nunca vai voltar a ser o mesmo. No momento que começou no Ressalão e eu ia para a tribuna do Senado e gritava e dizia vai acontecer, vai acontecer, vamos para a cadeia, vamos para a cadeia, vamos para a cadeia. Os jornalistas do Centro do País, amigos meus até, colunas especiais, ridicularizavam, me chamavam até de Dom Quixoto. Ah, o senador Pedro Simão é uma pessoa muito boa, democrata, competente, mas é um sonhador, ele está fora da realidade. Imagine ele que ele está acreditando que alguém vai para a cadeia no meu salão. Ele foi para a cadeia o presidente do PT, foi para a cadeia o presidente da Câmara dos Deputados, foi para a cadeia o ministro da Justiça, o Todo-Poderoso, o primeiro-ministro, foi para a cadeia o dono do Banco Rural, foi para a cadeia, meu Deus, um monte de gente foi para a cadeia e ficaram na cadeia. Nós nunca imaginávamos que em cima daquilo, aí que entra o mal, o pecado do PT, viesse o Petrolão. E é o que o juiz, esse juiz vai ter estátua e pasta pública, ele e o presidente supremo na hora da decisão do meu salão, duas pessoas notáveis, quando isso começou a acontecer, ele disse isso, ele não conseguiu acreditar, ele está vendo agora na questão referente ao Petrolão. Primeiro, que estão no Petrolão, estão mexendo, atuando aqui, pessoas que já estavam no Mensalão, estavam respondendo o processo lá e estavam no Mensalão. segundo, a começar para o senhor José disseu, pessoas que tinham sido condenadas e estavam na cadeia pelo Mensalão, estavam atuando na liderança do Petrolão. E ele está indo. O senhor admite, senador, que isso tudo aconteça, a revelia do presidente da República, sem conhecimento, ou pelo menos o beneplácito do presidente da República, o senhor acha que o Lava Jato vai chegar na pessoa do Luiz Inácio Lula da Silva? Durante muito tempo, no Mensalão, se fez essa pergunta com relação ao Lula. O Lula não sabia disso aí e tal. Mas o Lula era o chefe da Casa Civil e o chefe da Casa Civil era mais do que o chefe da Casa Civil, era o amigão, era quase que um primeiro-ministro, porque ele era um advogado, jurista, era o coordenador geral de tudo. Mas a tese de que o Lula não sabia era mais ou menos isso. Agora, hoje, muitas das coisas que estão acontecendo, quando sai a gravação de uma linguagem exageradamente íntima do Lula presidente da República com os diretores das maiores empreiteiras, quando aparece que as palestras que o Lula fez lá no exterior, eu estou andando pelo Brasil inteiro fazendo palestra, no Brasil inteiro. E fico com uma vergonha danada, porque eu sempre andei pelo Brasil inteiro, mas eu era senador, tinha passagem, pagava a minha passagem, e agora eu peço a passagem, e digo, olha, eu não tenho dinheiro, se você me der a passagem, e me der uma diária de hotel, eu vou. Não, o senhor não vai pedir nada, não sei o que, eu estou acostumado a pedir. Agora, a montanha de dinheiro que se colocada na conta do Instituto Lula em troca de palestra, eu vou ser muito sincero, eu acho que o Lula ficou numa situação difícil. Eu lhe pergunto, o senhor foi conhecido durante toda a sua trajetória política com a palavra ética, pela ética, sua postura, durante esses longos anos, tanto sendo opositor quanto no poder. como é que a corrupção, como é que as pessoas se corrompem no poder? Como é que, que doença é essa? Vou ser muito sincero, eu não tive sorte de saber, eu não soube que lhe fazer a palestra, o Moro esteve aqui em Porto Alegre, fez uma palestra com os procuradores. Eu li no jornal do comércio, uma íntegra da palestra dele, e ele faz a análise da diferença do julgamento da prova lá nos Estados Unidos e aqui. E ele diz que tem uma inveja tremenda dos Estados Unidos. Formada a prova, comprovado que é, condeno. É, já é. No Brasil, por que o Brasil é um país com impunidade? Isso é um maluco. Há 30 anos que ele deve ter tido uns 30, 40, 50, 60%, e 60 condenações. Nunca uma condenação definitiva. Porque antes de ser uma condenação definitiva, prescretivo. Por que prescretivo? Porque no Brasil, o Pedro Simão é processado em Porto Alegre porque roubou não sei o quê. Tá. É condenado. O Pedro Simão recorre. Vai para o pleno do tribunal. O Pedro Simão se defende. O Pedro Simão é condenado. Vai para o Tribunal Superior de Justiça em Brasília. O Pedro Simão se defende. O Pedro Simão é condenado. Vai para o pleno do Tribunal Superior de Justiça em Brasília. O Pedro Simão se defende. O Pedro Simão é condenado. Aí está o Supremo Tribunal. Isso, e quando eu digo vai, hoje o cidadão importante que tem dinheiro é processado por corrupção. Não, pensa que esses grandes advogados, esses advogados fantásticos que eles pegam, são grandes juristas. Se fosse uma defesa normal, não sei se eles seriam os escritos. Eles são competentes em empurrar com a barreira. Na enrolação. E descobriram que inventaram uma saída para lá, uma outra saída para lá, falta isso, faltou o visto, faltou não sei o quê. E a reformulação do Código Penal? Está mudando. Pois é, mas há quantos anos está para ser votado? Está mudando, está indo para isso. Pode já fazer. Acabar com essa protelação? Agora, nós já acabamos. Uma dessas partes tem o ficha limpa. O projeto... Eu fiquei 32 anos no Congresso. As duas questões importantíssimas que eu tive a honra de ver. O ficha limpa e o mensalão. O ficha limpa. O que é o ficha limpa? Eu falei isso que eu falei, não é? O processo vai ser continuamente mal. O cara recorde. Agora, o Pesimão foi condenado pelo juiz. Recorreu ao tribunal. O tribunal vai para a junta nacional. A junta condena o Pesimão. O Pesimão recorre para Brasília. Mas vai para a cadeia, paga o dinheiro que roubou, perde o cargo, é inelegível... Fica marcado. E vai discutindo. Pode ir até o Supremo. Mas na cadeia. É assim no mundo inteiro. Assim é no mundo inteiro. O Brasil era uma loucura. E essa lei agora mudou. Hoje no Brasil é diferente. Tanto é diferente que nas próximas eleições, nessas eleições que passaram para deputado. Já foi assim. Que a lei já estava em vigor. Então a gente avisava. O nosso MDB avisava. Olha, candidato, agora... Olha, as tuas contas não foram aprovadas. É uma coisa que aconteceu, está aí, não sei o quê. Ninguém está comentando. Se tu é candidato, vai ser impugnado, vai para o jornal, tu vai ter que responder. O partido perde que tu não vai ser candidato. E tu vai se desmoralizar sem razão cedo. Hoje o cara que não tem a ficha limpa não é candidato porque ele sabe que não pode ser candidato. Mudou completamente. Aí a pergunta... Desculpa, não quer calar. Não quer calar. Mesmo com a ficha limpa, tem um monte de fichas sujas que foram reeleitos. Que não aparecem na ficha, mas são sujos. Que estão envolvidos, agora mesmo no Petrolão, tem um monte de deputados, um monte de senadores, de ministros. São fichas sujas. Não, ficaram fichas sujas. Não, não. Não aparecem na ficha. A ficha está limpa, mas eles são sujos. Mas, em compensação, são pessoas que mais cedo, mais tarde, vão ser pegas. Porque, hoje, o Brasil tem uma legislação eleitoral que o cara, para ser candidato, tem que ter absolutamente nenhum compromisso com a justiça eleitoral. Não tem que ter nada. Aparece, ele cai fora. Já é assim. Agora, pela primeira vez, tem um bolo de gente que está falando porque é um bolo de gente que fez quando o Brasil era o país impunitado. O Brasil, hoje, não é o país impunitado. O segundo foi o meu salão. O senhor que acompanhou essa obrigação. Só tu as questões, senhor. Claro. Quando foi votado o picho limpa no Senado, votou na quarta-feira, na terça, mais de 20 senadores foram para a tribuna. Eu não admito pressão. E a minha consciência... Eu vou votar contra essa questão. Eu quero que... Vamos tirar meu direito de defesa. Eu quero manter e tal. eu fui para a tribuna e disse... Eu e mais, vocês estão enganados, hein? Amanhã nós vamos votar. O voto é aberto. Quer dizer, o nome vai aparecer no painel. Quem aparecer no painel votando contra o ficha limpa, já pode entender. Pergunta, opinião pública, ele já é ficha suja. O nome dele já está marcado. Está declarado. Para vocês verem como isso pegou, os caras que tem mais de 20 votaram contra, no dia seguinte foi aprovado por unanimidade. Os caras fizeram questão de ir e votar. Não é só ou foi embora ou não votar, não. Votaram contra. Porque eles entenderam a importância disso. Votaram a favor, Sérgio. Votaram a favor, não fiz a favor. O Mendes Salon é a mesma coisa. Ninguém acreditava que o Supremo ia votar contra o Mendes Salon. O Supremo ia votar, botar essa gente na cadeia. O Zé Dirceu, o presidente da Câmara, o presidente do PT, o presidente do eleitor do banco, não vai, jamais foi, não vai. Até ministro falava. Ministro, eu sou ministro supremo, como ministro supremo eu aceito só a pressão da minha consciência. Não tem nem pressão popular. Porque o ministro que se dobra dando uma pressão popular, ele não é digno de ser ministro. Então a voz rouca das ruas ainda tem força? Pegaram. Pois é, mas foram condenados. E como é que o senhor vê a análise de que antigamente, há alguns anos atrás, as pessoas iam às ruas para os comícios, para ouvir o que os políticos falavam. E hoje elas saem às ruas contra os políticos. Como é que o senhor observa essa dualidade nos últimos anos? Eu acho um avanço. Que lá atrás, a gente ia nas ruas e ouvia os comícios, os debates, as discussões. Mas também, vamos ser sinceros, houve um avanço de consciência da sociedade brasileira, não só político, empresário que não pagou imposto de direito. Houve um avanço na falta da seriedade e do conjunto da sociedade brasileira. Não tem dúvida nenhuma. Houve um avanço. na política, então, eu não discuto. Tempos passados, você vê, ele botava o dedo num deputado porque ele vivia com um cara importado ou coisa igual. Havia, sei lá, houve um despuroramento generalizado. O Brasil, então, atingiu as raias do impossível. Então, hoje o povo está na rua cobrando, cobrando, exatamente isso. E os caras não podiam nem dizer que eram de partido de política, não tinha coisa nenhuma. o povo está na rua. E a coisa mais importante que aconteceu é o povo na rua. Quer dizer, até pouco tempo o Lula já se considerava certo, ele presidindo daqui a quatro anos. Estava certo, ele era reserva, tranquilo. Hoje eu te digo, ele não é maconado. O Lula não é maconado. Ele está abatido com isso porque sabe que a vez dele passou. Porque atingiu ele. O contexto de tudo isso, o cidadão que está em casa, ele está, vai olhando, me olhando, o primeiro lugar era para de uma. Eu acho que a Dilma não tem nada que ver com a corrupção. Não tenho nada para defender, não defender. Mas eu não vejo ela metida com conhecimento da... Não envolvida, mas... responsável com o presidente. Mas o senhor acha que ela chega ao fim do mandato? Ela... Não, ela não teve... Ela não teve condições. Porque onde ela quisesse bater na mesa ali e continuar demitindo, eu acho que ela ficaria resistindo a pó. Se entregou e cá entre nós ficou resistindo a migalhas. Quer dizer, o governo da Dilma se foi. Ela entregou a coordenação política para o vice-presidente e colocou a orientação econômica do governo no nome do PSDB. O que teve no governo do PSDB era vice-presidente. Nessa mesma entrevista de nove anos atrás, o senhor se dizia assim envergonhado com o Congresso. O senhor dizia assim que o Congresso que eu encontrei quando eu cheguei aqui em Brasília era um... Hoje ele é muito pior. O PMDB, que o senhor chama carinhosamente de MDB, talvez um... Nostálgico. Um ato revolucionário de chamar o PMDB de não aceitar o PMDB, mas voltar às raízes do MDB, se tornou um partido de onde há poder estou dentro, estou a favor. E de que, na verdade, hoje quem manda nesse governo esfacelado que o senhor fala da Dilma é o PMDB. O senhor continua envergonhado? Senador, eu vou pedir a gentileza para o senhor responder essa pergunta no segundo bloco que nós temos que fazer um intervalo. Frente a frente fará fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Frente a Frente que hoje recebe o ex-senador Pedro Simón. O tema do programa é a atual conjuntura política e econômica do país. Para isso, participam desta entrevista os jornalistas Júlio Ribeiro da revista Press, Raul Ferreira, chefe de jornalismo da TVE e Fernanda Pulheiro do jornal Correio do Povo. Senador, o Júlio fez uma pergunta no final do primeiro bloco a respeito da situação do PMDB. Olha, Júlio, o senhor se sente envergonhado com o PMDB? Eu te digo o seguinte, no auge da luta, o Brasil nunca teve partido político sério. Nunca. Impressionante porque o Uruguai é blanco e colorado a vida inteira, a Argentina são os peronistas, os radicais, os justicialistas a vida inteira, até a ditadura no Paraguai, em plena ditadura lá estava o partido colorado. O Brasil no império era de mentirinha, na República também não tinha o conteúdo, era a política dos governadores. Até 45 era a mesma coisa e 45 se fundaram os partidos, mas o que aconteceu? PSD e PTB eram a favor do Instituto Vargas que tinha sido ditador durante 15 anos e o DNI era contra o Instituto Vargas. Então, também não tinha o conteúdo. Na verdade, quando se fez o MDB e a Arena só dois partidos, também não teve conteúdo que não era a favor do governo e o outro era contra o governo. Mas nós, do MDB, escute o que eu vou dizer com fundo, naquela época da ditadura, nós somos o único grande partido de conteúdo sério que vai ser. Eu me lembro que eu era um guri, caçaram, prenderam, maçaram, quando eu fui ver eu entrei com 30 anos para ser deputado, um ano depois eu era presidente do partido. Presidente de um partido que não é presidente do partido, é presidente de um grupo que se defendia quanto a uma ditadura violentíssima. Nós lutávamos, era tão violenta as cassações, as prisões, me lembro o Natal que nós fomos levar o rancho, o rancho não, uma ceiazinha de Natal para a Terezinha Chésia, a casa dela, que não tinha nada, o marido do prefeito de Porto Alegre, estava na cadeia. Me lembro do caso das mãos amarradas onde nós tínhamos que ver e avançar para provar que ele estava, ele, mãos amarradas, que se sabia como é que ele morreu, como ele foi aparecer no Guaíba, tinha sido morto dentro do próprio Dópez. Mas, naquela época, chegou um determinado momento que a gente se julgava quase que lutando por uma guerra santa para desfazer o outro. Era uma luta, era um amor, era um lugar. Quem era do MDB, era do MDB porque era do MDB. O corajoso, o ideal, o meio maluco, porque ser do MDB era não ter emprego, era não ter vantagem, era não ter coisa nenhuma, era ter perseguição, era poder ser caçada, era um momento heróico aquele que a gente... foi um grande partido. Foi um grande partido. As diretas já, quando todo mundo não deponarizava de nós, o Beresola com as guerrilhas, o outro com o voto em branco, o outro com não sei o quê, e eles diziam, o cara, o que vamos fazer? Onde é que vai sair? Nunca. Se não nós lutar, não vai sair coisa nenhuma. Foi com a nossa luta, com a competência de fazer, de ir de casa em casa com as diretas já, de fazer o povo aceitar, e quando nós lançamos as diretas já, aqueles que queriam guerrilha, queriam isso, queriam aquilo, se abavar e ficou só esse momento, que foi uma vitória espetacular, eu achava que o MDB era o melhor partido do mundo. Eu acho que o MDB era uma espécie de uma... Que nem eu... Eu hoje sou da teoria terceira de São Francisco, naquela época eu achava que era um movimento quase sacanagem. Quando chegamos no poder, primeiro foi o... O Tietchan fez uma sacanagem com a gente, né? Nós montamos, fizemos uma bárbara que estava voltando na presidência e ele mora no dia que vai assumir e ainda deixa o Sarney no lugar dele. Aí foi aquela coisa, todo o nosso movimento, foi pro ar. Morreu de quê? De verticulite ou de outro programa? Eu acho que das duas coisas. O conteúdo de verticulite e de mágoa, com o que ele estava vendo, aquela coisa. O DPS se acomodou. Então, o Sarney está ali. Até vão fazer justiça, o Sarney. A Constituição saiu, a Anistia saiu, as diretas já saíram, a liberdade de censura, a liberdade de imprensa saiu, o fim da tortura saiu. Isso aconteceu. Passado isso, que é, vamos fazer o governo? Aí, foi uma anarquia geral. E o DPS foi caindo, foi caindo, e caiu no geral todas as coisas que estão acontecendo. Mas será que isso foi uma estratégia do partido ou isso realmente aconteceu? Porque a última vez que o partido concorreu à presidência da República foi em 94. E depois disso, nunca mais tentou, mas sempre apoiou o partido que tinha mais chance de chegar ao poder e ficou ali nos bastidores do poder, mas governando. porque hoje, me corrija se eu estiver errada, quem governa é o PMDB. E o PMDB, se o PT acabar, acabar no sentido de ficar cada vez mais desmoralizado, o PMDB se adaptou. Se adaptou? Se adaptou o governo de sua lei, se adaptou depois, não fez apoio do Fernando Henrique, ficou ali fora. Claro. Mas apoiou o Fernando Henrique, deu o visto, não apoiou o Lula, mas terminou conversando com o Lula. Ele está lá. E está adaptado hoje ao governo na situação atual? O PMDB, o PMDB, isso é um partido geléia geral. Pluralizou. E o número dos caras tipo realista, duro, tipo movimentos que sempre teve, foi se reduzindo. E surgiu o PT. O PT foi a coisa mais bonita que aconteceu no sentido de início. O PT surgiu o movimento da igreja. A parte mais bonita da igreja. A igreja progressista. Luivarício Arns, Frei Beto, toda essa gente que estava organizando o movimento progressista, chamado movimento de libertação, e que se reuniam, debatiam, faziam movimentos para reunir jovens, para se identificar com os jovens, mostrar que os jovens ao lado da igreja, ao lado da fé, ao lado da religião, eles tinham que ver o mundo, a vida, o social, a sociedade. Esse grupo, há um grupo dos chamados intelectuais esquerda, um grupo dos intelectuais pensadores, que não tinham tido uma atuação nem no partidão, nem em coisa passada, mas que eram, como assim, e os líderes sindicais representaram o Lula. Porque o Lula, quando o líder sindical, ele foi um líder que não era da época, os líderes sindicais da época tiveram muita gente acoplada no governo. Quer dizer, o governo pegava, ele dava as vermas daqui, as vermas dele, e estavam lá, acomodados. O Lula não, o Lula, no momento sindical dele, ele teve um trabalho brilhante, uma luta brilhante. Esses caras fundaram o PT. Lula perdeu a primeira para o Collor, perdeu a segunda para o Fernando Henrique, perdeu a terceira para o Fernando Henrique e manteve a seriedade dele. Assim, teve uma vírgula com relação a ele e ganhou a quarta. Com a carta aos brasileiros. A quarta que tem de novo nele é o chamado a carta aos... a carta ao povo brasileiro. Onde ele... Lulinha, paz e amor. Lulinha, paz e amor. Não vou mexer na estrutura. Vou só maquiar. Dizem que ele teria meio que acalmado o público contra ele e foi aceito. Mas ele começou. Nunca se imaginou que o PT virasse e que virasse. Eu tive uma vez uma reunião no grupo católico quando estava o D. Evaristo e eu disse para o D. Evaristo, o D. Evaristo, o senhor fez muito bem a sua criação no PT. Eu não criei PT com o que você está dizendo. Não é isso que eu quero dizer, desculpe. Mas o movimento que o senhor criou, que foi um movimento espetacular, que se uniu depois e saiu o PT. Foi um movimento muito positivo. Se vê que essa reunião, esses jovens tinham um profundo conhecimento de governo, de saúde, da educação, de liberdades religiosas e tudo. E no tempo do governo fizeram uma oposição fantástica. o PT na oposição foi qualquer coisa de espetacular, digno, decente, honesto. Foi até exagerou. Não votou no trancredo se dependesse do PT, uma luva era presidente. Não votou a Assembleia Nacional Constituinte se dependesse do PT, não tinha uma Constituição. Não votou, não votou, não deu apoio para o Itamar. os ministros do PT que o Itamar convidou para serem ministros e tiveram que sair do PT porque o PT não admitia, mas foi oposição radical. Mas chegou no governo, mudou tudo. Chegou no governo, mudou tudo, se adaptaram. E olha, Dão Ivarice, eu vou lhe contar uma coisa, eu até entendo. O cidadão, eu me lembro nas campanhas do PT, eles estavam lá nas ruas de Porto Alegre, daquela pessoa de chinelo, uma carta meio rasgada, não sei o quê, estava ali, recebia no meio-dia um sanduíche, cachorro quente e uma guarnal, coca-cola, sei o quê, e estava o tempo todo ali, fazendo, todo fazendo a posição. O senhor é espetacular. Agora foram para o governo, o senhor não ensinou ele a ser governo, o senhor não disse que o governo é diferente, o senhor não disse que o governo tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo, é o discurso e a prática. É, eu me lembro de muita gente, falando sério, aqui do Rio Grande do Sul, meus amigos que eu conhecia, gente simples, humilde, mas que era oposição, pá, 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 depois eu faço esse cara, como é que tu está? E eu não sei, porque, pô, me botaram lá no emprego, eu estou ganhando nove mil reais, não me dizem o que eu tenho que fazer, nem o que eu não tenho que fazer, eu não sei nada, estou lá, indo para lá, para cá, estou me sentindo inútil. E na verdade, o PT não aprendeu a ser governo, não aprendeu a ser governo, não furtou para ser governo. E ao invés de tentar melhorar e fazer isso, não, tiveram coisas positivas. O plano de habitação da casa, minha casa, minha vida é positivo, o plano do filho e família é positivo, altamente positivo. Coisas que não vieram no PT, o PT aprimorou, mas foi lá no governo de Itamar, do programa Fome Zero, que essas coisas começaram a fazer. Foi lá no governo de Itamar, que via Banco do Brasil, perfeituras, eram distribuídas alimentação para o povo. O PT, com muita competência, pegou aquilo e estruturou e fez um projeto que não tinha feito via prefeitura. O plano é positivo. num país que o cidadão que está recebendo o filho e família não almoçava todo dia, não tinha refeição, passava fome, eu vi muitas dessas pessoas dizendo, ora, pode falar o que quiser. A verdade é que durante a minha vida inteira eu nunca comi todo dia. Um dia eu comia, outro dia eu não comia e hoje eu como todo dia. Foi um grande plano. Se bem que ao mesmo tempo a maneira que ele é, é um plano grande plano, mas é eleitoreiro também porque antigamente, antigamente, na véspera da eleição e lembra, vocês não tinham nascido, na véspera da eleição a gente tinha, a eleição era domingo e a gente ficava nas ruas para cuidar dos caminhões que levavam o rancho para distribuir para fazê-la. Então, esses caras queriam distribuir rancho e a gente ficava cuidar para não deixar eles ir. Agora, não precisa distribuir rancho porque a gente recebe o avião vai e pega e recebe o dinheiro no banco. Então, é um troço bacana, mas eleitoreiro, é positivo. Mas o PT chegou nisso e se descarou. ficar entre nós, nem nos militários, nem ditadores, em lugar nenhum, não se viu um escândalo de ninguém, isso que já aconteceu. Eu, na minha opinião, que eu conheço e ora que eu conheço, eu não vi. É claro que naqueles países, lá no Oriente, lá na... essas ditaduras que tem mil coisas que não existem, nunca vivem na democracia, não se sabe nem o que é, nem o que é, o dinheiro é do rei, é do ditador, faz o que quer, não sabe, mas num regime de democracia, num regime aberto, eu acho que não teve na história, no mundo ocidental, o que está acontecendo no Brasil. Os caras fizeram chegar no máximo da perfeição. Os grandes empreiteiros, os caras mais importantes, famílias, quatrocentona, gente que, quando passou, a gente baixou a cabeça para passar, bilionária, trilionária, se reuniram. É a empresa das maiores do mundo, a Petrobras, uma empresa de primeira grandeza, séria. Ah, mas a Petrobras também teve bandeira. Deve ter tido, eu não estou discutindo, mas nunca se falou. E ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e nunca teve um escândalo nenhum quando ela falou isso. Se reúne com os caras esses caras que o PT botou, PT ou o MDB, o PT ou o MDB, mas o governo do PT permitiu que as pessoas fossem lá, sem ter biografia, sem te guardar. Esses diretores, esses gerentes da Petrobras se uniram com os caras da MPT e fizeram o que eles chamavam de clube. E esse clube chegava, agora nós estamos no mês de julho, nós estamos no mês de julho, sim, tem que ver como é que são as obras do ano que vem. Então, as obras da Petrobras do ano que vem estão aqui, essas aqui. Então, eles se reuniam obras de Rio Grande, do Odebrecht, Porto de Odebrecht, distribuíam e se organizavam. Para cada obra, aquela que ganhava, que era para fazer, apresentava proposta mais baixa. E as outras vinham de imponha. E pagava 3% de propina. 3% não é só isso. Quer dizer, se pega uma obra em qualquer país sério, é a obra, está aqui o que vai ser feito, é isso aqui. Pode ter um adendo, pode ter uma modificação, não existe isso, aquilo. No Brasil, as modificações, as alterações pegaram que nem a obra lá em Pernambuco, abriu em Lima, era de 7% e está em 20%, tem 4 vezes mais dos adendos que foram feitos, que foram acrescentados, foram usados. Isso foi, isso é feito, oficializado. E o dinheiro vai, é o cara do MDP, eu já, ontem foi o terceiro tesoureiro do PT, que é o... isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu com o PT. O PT desfaz as coisas acontecerem e quando tinha, isso, vocês devem se lembrar, quando, quando o... apareceu o Valdomiro na televisão, essa cena se repetiu mil vezes, mil vezes. Está o Valdomiro sentado, o negócio aparelho e tem o... não me lembro onde a gente vem, conversando com ele, trocando, quanto é que essa é o percentual? A percentagem? Sim. É isso, é aquilo, aí ele pega, ele pega um saco de dinheiro e bota na mesa. Ele conversando, pega o dinheiro e bota no bolso e continuam conversando, discutindo o percentual. Isso, as televisões repetem... Quatro mil reais. Hein? Quatro mil reais. É. Mas os caras repetem, repetiram uma barbaridade. Quando aconteceu aquilo, lançou uma tribuna para criar... É hora de criar a CPI. Vamos criar a CPI e se colocou... Esse é o momento. Esse é o momento. E o Lula reuniu o pessoal dele e não criou. Não. E não deixou criar. Aí nós entramos na... pediu uma CPI. CPI para apurar. O Lula presidente e o Sarney presidente do Senado se reuniram e não deixaram criar a CPI. Aí tivemos que entrar no Supremo Tribunal. Entrou no Supremo. Criam. Foi criada a CPI. Um ano depois. Um ano depois não era mais o caso do Valdo Milagre. Um ano depois, como deu certo, o Mensalão já estava... o Mensalão já estava andando e o clubezinho já estava consolidado. O senhor assumiu como governador do Estado do Rio Grande do Sul há quase 30 anos. 28 anos. O senhor assumiu dentro de uma... o cenário de uma greve geral, de uma greve dos professores de 100 dias. O senhor assumiu a sua posse e foi sobre o som dos sinos dos professores. O que mudou nesses 30 anos na estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, na economia do Rio Grande do Sul, na estrutura do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que uma coisa é o Estado e outra coisa é o governo? Que nós chegamos hoje, 30 anos depois, com uma situação tão dramática e também com a greve dos professores. Em primeiro lugar, o MDB fez 27 deputados. PDS, PDT, PT e não sei mais o quê, PFTP, fizeram 28 deputados. Uma série de deputados se ofereceram para vir para nós. E a nossa gente quis buscar um deputado de qualquer jeito. Eu não concordava. Perdi mais deputados, mas vou ver nem sozinho. E posso dizer a você o seguinte, começou com uma greve que vinha do tempo do Jair, que eles queriam dois e meio salário mínimo. O Jair não tinha conseguido pagar e disse para mim que eu não ia conseguir pagar. Então, o negócio estava praticamente iniciando o drama que veio e que foi adiante. e eu assumi exatamente com a greve dos professores no dia seguinte que eu assumi. Diz que não pagava porque não tinha condição de pagar. E fomos adiante. Olha, eu te digo no meu governo, eu construí, repara você, no Tartic, eu construí 200 quilômetros. eu construí mais de 2 mil quilômetros de estradas federais. Construí as estradas que o governo federal, estradas federais, que o governo federal tinha obrigação de fazer, ele não faz. Eu fui ao Sarney e fizemos uma procuração e ele autorizou o governo do Estado a fazer aquelas estradas, se comprometendo e nos devolver o dinheiro. e saíram, eu sou só. O PT está preparando uma greve brutal do problema da Terra, que realmente era um problema e é um problema importante. Ia estourar invasões por tudo que era o cara. eu fui ao Sarney e digo, nós temos que fazer alguma coisa para antecipar, não deixar isso acontecer. Ele não tinha um testão. Só pode fazer reforma agrária com o governo federal. Nós não podemos apropriar a terra. Eu tive um entendimento com alguns produtores e eles vieram e falavam e sabiam de fazer uma batalha na terra. Eu acho que eu fui o único político brasileiro que comprou a terra à vista. O Sarney deu a autorização que nós podíamos fazer que ele devolveria o dinheiro. Com pãos à terra demos para o... Escolou a ser terra. Não, demos para o Incra que pode fazer e fez uma ampla distribuição e a Carman. Fizemos um governo que realizou realmente chove. Aqui nessa televisão era para ser vendida. que nós mantemos. Eu acho que foi um governo realmente muito importante. No final do nosso governo, a estrada do mar nós fizemos em 11 meses. Pagando praticamente à vista. eu acho que foi um grande governo e que a gente administrou. E hoje a situação do Estado do Rio Grande do Sul guarda alguma similidade com... Agora, eu quero dizer o seguinte, hoje, hoje, os quilômetros, os milhares de estradas que nós fizemos, o dinheiro do governo federal, não nos deu ainda. A reforma agrária não nos deu ainda. O Rio Grande do Sul construiu o Assocínio e Piratini com o dinheiro dele. Dinheiro nosso, nós construímos o Assocínio e Piratini. Tinha que ser ampliado pela projeção empresarial, ela tinha que ser ampliada. Nós não tínhamos dinheiro. Nós fizemos, botamos uma lei doando, entregando o Assocínio e Piratini para o governo federal, com a condição dele duplicar. Não duplicou. Privatizou. Quando privatizou, nós dissemos, então não está o nosso dinheiro da nossa parte, pô. Não deu. Polo Pedro Químio, eu fui presidente da comissão do Polo Pedro Químio. Foi uma guerra. Não queriam, porque não queriam, porque não queriam o Polo Pedro Químio no Grande Sul. Vocês, um debate com o Delfim, que ele era o gênio naquela época, era um milagre brasileiro, na Assembleia Legislativa, e ele disse, mas vocês querem, vocês querem fábrica de automóveis, vocês querem um polo petroquímico, mas vocês não têm petróleo, vocês não têm aço, vocês não têm minério, para que vocês querem? Aí me deram uma parte, olha, senhor ministro, é uma pena que o senhor não nasceu no Japão, que se o senhor tivesse nascido no Japão, o Japão era um conjunto de ilhas vulcânicas, matéria-prima e não tem nenhuma. Enquanto nós brigávamos para ter o polo, os governos do Rio Grande do Sul fizeram a infraestrutura do polo um bilhão e 300 mil, é a mais moderna do mundo, porque naquela época era muito, o negócio, então aqui no Rio Grande do Sul tinha um negócio, o Correio de Povo, aquela briga com o cheiro da Borregar, então foi a mais moderna do mundo, um bilhão e 300 mil, saiu o polo, tudo bem, privatizaram o polo, que deu o nosso dinheiro, o Rio Grande do Sul é um grande estado exportador, São Paulo é mais do que nós, mas São Paulo exporta e importa, nós importamos muito pouca coisa e exportamos a maioridade, veio a lei Candir, eu votei contra, não, ela é a lei Candir, está lá em um artigo que diz que o Estado compensa, a União compensará, não sei o que, um bilhão por ano nós perdemos, o que decidiram? Nós tivemos uma reunião, o Paim, o senador, o, 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 o nosso querido amigo, Prazer, era o Paim, e eu e o, o teu colega jornalista, o Sérgio Zambiazzi, Zambiazzi, os três, tivemos uma reunião de três horas no Palácio, das oito horas às onze horas, o presidente da República, estava, então, o chefe da Casa Civil, estavam quatro ministros discutindo essas coisas todas, e eu dizendo, o Rio Grande do Sul é um Estado mal querido pelo Brasil, desde o início, quer dizer, nós tivemos o Getúlio Vargas, que foi um grande presidente, fez uma barbaridade de coisa para o Brasil, por Rio Grande do Sul não fez nada, nós tivemos aí o Jango, que foi um grande presidente, por Rio Grande do Sul não fez nada, tivemos três generais presidente da República, gaúcho, não fizeram nada, fomos todos eles, dá mais de quarenta anos a presidente da República, não fizeram o que o Juscelino fez em Tingo, por Minas Gerais, e a margem disso vem, então, tem uma coisa que, eu acho que a TV educativa podia fazer isso, é impressionante os gaúchos no Brasil, os colonos que saíram daqui, você vai em Santa Catarina, o progresso, o desenvolvimento, a riqueza de Santa Catarina são os gaúchos, para lá falar, tu vai no oeste do Paraná, tu vai no Mato Grosso, era uma coisa antes e depois dos gaúchos, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Goiás, Tocantins, Bahia, Pará, Amazônia, são milhares de gaúchos, milhões de gaúchos, que fizeram progresso, desenvolveram, fizeram o que se possa imaginar, essa gente que foi embora, nós temos uma região lá em Três Passos, que há 30 anos atrás tinha 33 mil habitantes, hoje tem 17 mil habitantes, cidades que esvaziaram, que acabaram, que desapareceram, é verdade, senador, então nós queremos fazer esse acordo de conta, que eu acho que o Sartori deve fazer, e ele prometeu fazer, vamos fazer, e diz para a Dilma, você e a governadora do Rio Grande do Sul, senta na mesa, vamos fazer esse encontro de conta, mas esse encontro de conta entre Rio Grande do Sul e Brasil, o Sartori tem a obrigação de buscar, querer e fazer, para ver por que a nossa região, nós não temos um plano, de, por exemplo, indústrias que se estarem lá na fronteira nossa, não tem uma política que nem Minas Gerais tem na região dela, o Nordeste tem, e nós não temos uma gota de auxílio, de auxílio, de colaboração do governo federal. Senador Pedro Simón, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, agradeço também a presença dos convidados, dos colegas, o Frente a Frente agradece muito a sua audiência, boa noite. A Frente a Frente a Frente a Frente, a Frente a Frente a Frente a Frente,